O Fertão do Grafé X Produtos que você não encontra em qualquer lugar Ferramentas do Padre Martelo Rossi, só 20 reais É a Ferramentas do Padre Martelo Rossi, só 30 reais É isso aí, cabeço de trouxa e martelo É daqui pra lá O Fertão do Grafé X Bebida pra zumbi bêbado é o álcool em dead, 120 reais Bebida pra zumbi bêbado é o álcool em dead, 120 reais É, 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 né O Fertão do Grafé Apartamento, 50 metros quadrados, 20 metros redondos e 10 metros triangulares A partir de 250 mil reais Apartamento, 50 metros quadrados, 20 metros redondos e 10 metros triangulares É uma montinha que tem, a partir de 250 mil reais O Fertão do Grafé Jogo de Dama, a partir de 24,90, jovem Jogo de Dama, a partir de 24,90, jovem, promoção O Fertão do Grafé O Fertão do Grafé Músicas pra fazer dieta e se tornar uma vegetariana Baixe no Spotify por 20 real Olha aí Músicas pra fazer dieta e se tornar uma vegetariana Baixe no Spotify por 20 real, viu Vegetariana, mano O Fertão do Grafé Boneco da Ávia Acendedora Boneco da Ávia Acendedora, eu quero, quero, 120 reais Boneco da Ávia Acendedora, eu quero, quero, 120 reais, roseira E roseira, cara O Fertão do Grafé Olha só, é câmera fotográfica, pra quem não quer câmera fotográfica, é a Quer Não Apenas 190 reais É câmera fotográfica, pra quem não quer câmera fotográfica, é a Quer Não 190 reais do Adão Muito legal Quer A Mão Quer A Mão O Fertão do Grafé Jogo de Dama a partir de 10 e 90, jovem, promoção Era 24, velho Jogo de Dama a partir de 10 e 90, promoção